Eu pergunto, os portugueses no período colonial criaram faculdades, criaram universidades? Não. Os portugueses não tinham interesse em educar os brasileiros. No máximo, eles faziam algumas escolas para educar os seus filhos, mas não faziam faculdades, não faziam universidades. Só para comparar, o México, que foi colonizado pelos espanhóis, a primeira universidade do México foi em 1550. No Peru, a Universidade de Lima, 1551. Em São Domingos, que é uma ilhazinha, onde hoje está a República Dominicana e o Haiti, a primeira universidade é de 1551. O primeiro curso superior, a primeira faculdade no Brasil, foi em 1808. Quando Dom João VI chega ao Brasil e cria um curso de medicina na Bahia, 1808 foi a primeira faculdade do Brasil. Ou seja, os portugueses não tinham interesse em educar os brasileiros. Era preciso deixá-los na ignorância, não é? Para não terem conhecimento, para continuarem a ser dominados. Dessa maneira, eles escravizaram os índios, trouxeram negros africanos para serem escravos, mão de obra escrava no Brasil. Portanto, durante a colônia, o governo era para defender os interesses dos ricos comerciantes e fazendeiros de Portugal. Ok, mas em 1822, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, não foi? E o Brasil passa a ser um império. O Brasil se tornou independente em 1822 de Portugal. Quem passou a governar o Brasil a partir de 1822? Dom Pedro I. Aí depois veio o período da regência e logo depois quem? Dom Pedro II. Eu pergunto, na época do império, o governo brasileiro defendia os interesses de quem? Dos escravos? Dos agricultores? Dos índios? O governo brasileiro, na época do império, imperador Pedro I, imperador Pedro II, defendia os interesses de quem nos seus governos? Dos fazendeiros. Dos fazendeiros de gado. Ou dos fazendeiros de cana de açúcar, de algodão. E depois de café. Os filhos dos fazendeiros iam estudar na Europa, enquanto que os brasileiros continuavam na ignorância. Quase todos os brasileiros eram analfabetos na época do império. Não se investia em educação. O Brasil não tinha indústrias. Porque não interessava a elite brasileira, que trabalhava nas terras, na agricultura, na criação de gado. Não interessava a elite brasileira ter indústrias. Pessoal, em 1889, aconteceu que fato histórico? 1889. Aconteceu o quê? A proclamação da república. Ok, quando o Brasil passou a ser república, de 1889 até 1930, Esse período da república vai ficar conhecida como o quê? Lembra? Esse primeiro período da república é a época da república velha. Me diga uma coisa, na época da república velha, o Brasil já era um país industrializado? Não. Até 1930, a principal atividade econômica do Brasil era o quê, pessoal? Era a agricultura. Principalmente de quê? De café. O Brasil era uma grande fazenda de café, para exportar café. Também algodão, também cana-de-açúcar, também gado, mas sobretudo café para exportar. Me diga uma coisa, a república velha ficou conhecida como a república, lembra? Café com leite. Por quê? Porque quase todos os presidentes da república ou eram de São Paulo, que produzia café, ou eram de Minas Gerais, onde se produzia leite. Por isso que a república era café com leite. Quase todos os presidentes eram desses dois estados. Portanto, o Brasil ainda não era industrializado. O Brasil tinha pouca indústria. O Brasil ainda era um país extremamente atrasado. E a maioria da população analfabeta. Não se investia em educação no Brasil, muito menos em faculdade, em universidades. Mas, pessoal, em 1930 vai acontecer um fato muito importante. Aconteceu o que em 30? Uma revolução. A chamada Revolução de 30. Lembra o que é que aconteceu? Pessoal, quem era que governava o Brasil entre 1927 a 1930? O que é que eu falei antes? Ou o presidente era de São Paulo, ou era de Minas Gerais. Entre 1927 a 1930, o presidente era da onde? Era de São Paulo. Como era o nome dele? Washington Luiz. Ora, se o presidente era de São Paulo, o próximo presidente seria da onde? Se o presidente era de São Paulo, pela lógica, qual era o próximo presidente? De Minas. Só que o Austin Luiz resolveu lançar como candidato a presidente outro paulista. O nome dele era Júlio Prestes. Aí, o que é que aconteceu? Minas Gerais se uniu com o Rio Grande do Sul, se uniu com alguns estados do Nordeste, para lançar quem candidata a presidente? Getúlio Vargas. Quem ganhou a eleição? Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou com muito roubo, com muita corrupção. Naquela época, até 1930, o voto era secreto ou era aberto? Era aberto. Como é que você vota hoje, hein? Quando você vai votar, você não fica numa cabine? Só você vê seu voto, né? O voto é secreto. Naquela época, não. Você levava a cédula eleitoral da sua casa para a sessão. Então, todo mundo podia ver o teu voto. Sabe o que é que acontecia? Os fazendeiros, os empresários, reuniam os seus funcionários, os agricultores e distribuíam as cédulas. E disse, olha, você vai ter que votar no meu candidato. Depois eu vou olhar o resultado na sessão, se o voto saiu ou não. Era o voto de cabresto. Era o voto a bico de pena, né? Bico de pena era a caneta da época, né? Todo mundo sabia o voto dos outros. O voto não era secreto. Júlio Prestes ganhou a eleição contra Getúlio Vargas. Eu pergunto, Getúlio Vargas aceitou aquela derrota? Não. Aí, vários estados se uniram e aconteceu um movimento revolucionário. Eles pegarem armas para colocar o Osto Luiz para fora e não permitir que Júlio Prestes ganhasse a eleição. Por isso que Getúlio Vargas virou presidente, a partir de um processo, de uma insurreição, de uma revolução. Está claro? Getúlio vai governar de 1930 a 1945, né? Serão 15 anos de governo de Getúlio Vargas. Eu pergunto, aquele governo de Getúlio Vargas foi importante para a classe trabalhadora ou não? Foi. Sabe por quê? Até Getúlio chegar à presidência, não havia salário mínimo. Esse salário mínimo que existe hoje foi criado por Getúlio Vargas, em 1940. Não havia CLT. Havia algumas leis trabalhistas, mas muito atrasadas. Getúlio vai mudar a legislação trabalhista. Vai criar CLT em 1943. E Getúlio, apoiado pelos empresários, pela classe média, vai trabalhar para que o Brasil tivesse indústrias. O grande iniciador da industrialização do Brasil foi Getúlio Vargas, criando siderúrgicas, empresas para produzir aço. Getúlio, criou a Petrobras, em 1953, quando foi presidente pela segunda vez, Getúlio Vargas criou a Petrobras. Ou seja, foi o grande responsável pela industrialização do Brasil, pela modernização do Brasil e pelos direitos dos trabalhadores. Mas ele foi um ditador, né? De 37 a 45, ele governou como ditador. O legislativo estava fechado, não tinha deputado, não tinha vereador. Ele governou com mão de ferro, perseguindo seus adversários. É um defeito dele. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que os trabalhadores devem muito a Getúlio Vargas. Por sinal, está em cartaz o filme Getúlio. Não deixem de ver. Quem foi que viu aqui o filme Getúlio? Getúlio, está em cartaz, eu sei que no Iguatemi está, deve estar em outros cinemas também. Vale a pena, hein? Foram os últimos dias de Getúlio, quando ele se suicidou, em 1954. Vale a pena para entender melhor como é que era a política no Brasil naquela época. Pois muito bem. Pessoal, em 1945, Getúlio é colocado para fora, o Brasil volta a ser um país democrático e o Brasil vai ter uma democracia de 1946 a 1964. Atenção que essa questão pode cair no Enem. Em 1964, governava o Brasil quem? Quem era o presidente do Brasil em 1964? João Goulart. João Goulart era de que partido? Do PTB. Partido Trabalhista Brasileiro. Que na época era um partido que se preocupava muito com a classe trabalhadora. Muito apoiado pelos sindicatos. E o João Goulart queria fazer as chamadas reformas de base. O que eram as reformas de base? Reforma agrária. Diminuir a remessa de lucro das multinacionais para o estrangeiro. Ele queria melhorar mais ainda o salário mínimo. Ele queria fazer com que o país pudesse ser mais voltado para os interesses da classe trabalhadora. Claro que havia muita desorganização, havia muita greve, a inflação estava alta. Aí, os grandes empresários brasileiros, com os meios de comunicação nas mãos, com a televisão, com o jornal, com a rádio, começaram a fazer a cabeça do povo, dizendo que o Brasil estava ingovernável. Que o Brasil ia virar um país comunista. Que o João Goulart era comunista. Que era perigoso. Aí, os empresários foram atrás do apoio de quem? Dos militares. E aí, os militares deram um golpe de Estado. Colocaram o João Goulart para fora.